Segunda Taça Cifre a ponto de iniciar e nós fomos atrás dos dirigentes das equipes para saber como cada uma estreante está. Estivemos falando com o Brizola da equipe do Sede Marina, o qual nos informou que a equipe está completa e sem lesão para a estreia contra os hermanos e irá em busca da vitória mesmo fora de casa. O Brizola está bom, está focado, vem uns quantos jogadores de fora, das outras equipes, jogadores experientes, que a gente acredita muito também que podem ajudar muito mais. A timidez é muito boa também, pelo que a gente sabe, mas como eu falei, temos jogadores experientes aí e que nós confiamos muito e acredito que vamos fazer um grande jogo. O fator gramático, que no caso deles dá, tem partes que não tem inclusive grana, não preocupa o seu elenco? Preocupar até que preocupa, mas como eu falei, temos que ir lá e jogar o futebol, tentar fazer o máximo que pode e trazer um bom resultado para a nossa casa, para decidir em casa. Alguma lesão? Acredito que não, o time está completo, esperamos contar com todo o elenco lá no domingo e fazer um grande jogo. Convidar toda a torcida aí da sede marina e o pessoal que sempre apoia nós aí, acredito que vai estar em peso lá. E convidar todos os esportistas também que compareçam lá, quem gosta do esporte aí. Acredito que vai estar a casa cheia lá também, que vai ser a estreia. E esperamos fazer um grande jogo lá no domingo. Em contato com o Ixi, um dos diretores do São Paulo de Damar, também disse que vai em busca da vitória na estreia, mesmo que seja fora de casa e que o campo dos hermanos argentinos não ajude tecnicamente sua equipe. Porém, ele acredita que dá sim para sair com um resultado positivo. Vamos esperar, né? O empatezinho lá é show de bola. Daí em casa a gente resolve. Nós optamos pela base do municipal, tirando os quatro estrangeiros. Colocamos dois guridas segunda e dois caras, o Johnny e o Fabião, para complementar o grupo nosso. Para tentar buscar esse título desse novo formato. É, reconhece ou não reconhece o título. O importante é que eles participaram e foram campeão. E agora eles voltam de novo à Taça Cifre. E com toda certeza, vem que vem, hein, gente? A gente, em 2011, foi finalista com o Piperi, se não me engano. Acabamos ganhando os pênaltis deles. E esse ano a gente vai forte, né? Como todo ano, o São Paulo monta uma equipe competitiva. E não vai ser diferente na Taça Cifre. Como campeão do municipal, com toda certeza, o pessoal está dando favoritismo a vocês. Mas dentro de campo não existe favoritismo. Ah, favoritismo, isso é coisa que todo mundo joga um para o outro, né? Mas eu acho que são oito grandes equipes, são quatro municípios. Cada um provavelmente vem à seleção do município, né? A equipe de vocês é uma equipe bastante técnica. Como enfrentar essa dificuldade naquele campo? Assim, o nosso jogador, a maioria está jogando aquele municipal deles lá. Todo mundo já conhece como é que funciona o sistema de jogo da Argentina, o próprio campo, como jogar lá. Então, acho que não veio dificuldade. Futebol, como você falou, é 11 contra 11 e não tem muita desculpa. É ruim para os dois lados e é bom para os dois lados, né? Em busca de representante do oito de Mádio, fomos informados que o dirigente é policial e está em uma ocorrência, não podendo atender a nossa equipe de reportagem. Estivemos também na Argentina falando com Ariel, ele que é técnico do Pinocchio e disse que usará o fator casa para tentar buscar a vitória na estreia em seus domínios, afirmando que o campo é um fator positivo para a sua equipe, torcendo que a adaptação brasileira demore para que assim possa, talvez, estar em vantagem. A verdade, é um lindo desafio. É a primeira vez que nós vamos participar deste torneio, acho que é a segunda edição do mesmo. E, bom, com todas as ganas para tratar de deixar bem representado a nosso povo, a Bernardo Irigoyen. E a cancha, o fator positivo para os equipos de casa? Sim, falando mais das dimensões. As dimensões da nossa cancha por aí nos favorecem no planteo que temos, já que nós jogamos todo o ano aqui. Por aí, creia eu que pode ser um fator que nos ajuda um pouco, mas passa mais por o jogo que temos nós como equipos que por a cancha. E a equipos, completa? Sim, sim, o equipos está completo. Por aí, tivemos, no último torneio que terminou em diciembre, tivemos dois ou três jogadores que não vão estar, por motivos laborais, que se vão trabalhar a outro lado. E, bom, mas suplimos isso com outros mochichos de cá do povo, que também são bons jogadores. E que o equipos brasileiro não se acostumbre na cancha para que se fique melhor para vocês? E sim, que o equipos brasileiro não se acostumbre muito e se acostumbre, bom, daremos pelea para tratar de sacar um bom resultado e, como disse no princípio, deixar bem representado a nossa localidade. Bom, agora deixo a parte do convite. Bom, invitamos a toda a gente de Ornardo Irigoyen, de zonas aledañas, que venha, que presencie este lindo torneio CIF, que vai sair, onde, bom, temos essa integração com os irmãos brasileiros, que venha a apoiar os equipos argentinos, que somos dois, os que vamos representar neste torneio, e que vamos tratar de dar um bom espectáculo tanto aos equipos do vecino país como a nós. Então, não fique de fora, Taça CIF começa neste domingo, dia 3, a partir das 13 horas, aqui na Argentina. Marcos Prudente, PAN TV, a gente faz por você.